Quando a gente avalia uma fratura, a gente pensa em algumas características dela. Primeiro, como ela foi produzida, se foi um mecanismo de alta energia ou de baixa energia. Um mecanismo de alta energia é, por exemplo, ser atropelado, sofrer um acidente de moto, carro. Um mecanismo de baixa energia é quebrar depois de uma queda simples ou até mesmo de movimentar uma pessoa que é acamada de uma cama para outra.